Música Essa é mais uma da Rosela Insulta E do Arra e do Iber Música Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dia é a imenjaue, xe awe a Xe awe a E por nada, naibessei momur Obrigi Dia é a imenjaue, xe awe a Xe awe a E tem a imenjaue, pour mucho que me importa Oh, uh, 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 oh, uh, 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 uh Onde será, como será, junto tu e eu Entre todas as estrelas, tus ojos fueron mis favoritas Entre todas as estrelas, tus ojos fueron mis favoritas Entre todas as estrelas, tus ojos fueron mis favoritas Entre todas as estrelas, tus ojos fueron mis favoritas Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje me jaste, hoje me raste Hoje onde vem, che ande Donde seja, como seja Juntos tu e eu Nunca andas a cheio andes a guamita cuñada Entre todas as estrelas Tus ojos foram mis favoritas Entre todas as estrelas Tus ojos foram mis favoritas Nundie, ai, me jave, che aghú, ah Che aghú, ah E por nada, na, ime se imobrú Deje, che amanhã non dereje Ah, che aghú, ah Ah, che aghú, ah Uh, 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 uh